Hoje é meu aniversário, vou brindar com meus amigos Hoje eu não tenho horário, vou ficar jogar baralho, tô invocado pra caramba Hoje é meu aniversário, vou brindar com meus amigos Hoje eu não tenho horário, vou ficar jogar baralho, tô invocado pra caramba Quando te vejo pelada, minha vontade é dar porrada, nunca você tá depilada Com essa enhaca tão ferida, ainda quer que eu dê lambida, mas que vida mais furada Mas você com esse tesão, me chifrou até com o meu irmão, fez tudinho que você gosta E agora minha resposta é eu te virar as costas, você vai voltar pra Bosnia Hoje é meu aniversário, vou brindar com meus amigos Hoje eu não tenho horário, vou ficar jogar baralho, tô invocado pra caramba Hoje eu não tenho horário, vou ficar jogar baralho, tô invocado pra caramba